Vamos considerar agora uma aplicação um pouco mais sofisticada do modelo da ruína. Vamos imaginar de novo que eu tenho lá o meu apostador. Ele começa com um caixa inicial que eu vou chamar de C0. E ele está querendo ter um objetivo final que eu vou chamar de F. Só que aqui eu vou fazer uma coisa ligeiramente diferente. Eu não conheço qual é a probabilidade P que rege o meu modelo da ruína. Eu não sei qual é a probabilidade de eu dar um passo para a direita e consequentemente não sei qual é a probabilidade de eu dar um passo para a esquerda nesse meu modelo da ruína. Então o que eu vou fazer aqui agora é pensar em uma estratégia para esse meu apostador que vai envolver estimar essa probabilidade P e ter um limite de perda para o meu apostador. Vou chamar de L. Então basicamente o que eu vou fazer de diferente aqui no modelo da ruína é pensar em duas coisas. Eu não conheço qual é a probabilidade P. Só que agora o meu apostador pode decidir parar de jogar a qualquer momento. Por exemplo, se ele perceber que o jogo está muito desfavorável para ele, ele pode simplesmente parar de jogar ao invés de continuar jogando até perder todo o dinheiro dele. Então a gente vai ter que fazer essas duas coisas. Eu vou ter que estimular P de alguma forma. Que incisória vai ser uma coisa interessante de discutir como a gente pode fazer isso. e aí eu vou ter que ter uma estratégia. Basicamente o que eu vou fazer como estratégia é eu vou usar essa estimativa do P para determinar o que seria o valor esperado do meu caixa depois de um tempo infinito jogando esse jogo. Basicamente a minha estratégia é se esse caixa estiver maior do que o meu limite de perda, eu continuo jogando. Se em algum momento da minha estratégia, a minha estimativa do P mostrar que, segundo o que eu observei, esse meu valor esperado estimado está menor do que o meu limite de perda, eu vou sair do jogo. Basicamente eu vou estar tipicamente até saindo antes de eu atingir esse limite de perda. Estou só olhando a expectativa para jogar esse limite de perda. Então vamos discutir como é que a gente pode fazer essa primeira coisa aqui. Como estimar essa probabilidade P. O ponto que o P agora é uma variável, é um número que eu desconheço. de certa forma eu posso tratar esse parâmetro P com uma variável relatória, que é um ponto de vista um pouco diferente de o que vocês normalmente estão acostumados. Isso aqui é uma coisa que eu costumo discutir mais para o final do curso de cálculo de probabilidade. E exatamente como ele é uma variável relatória, e a única coisa que eu sei que ele está entre 0 e 1, eu não tenho mais absolutamente nenhuma outra informação sobre ele, e é bastante razoável eu assumir que esse P começa com a distribuição. Por exemplo, a minha primeira estimativa para a distribuição dele vai ser que ele é uniforme. então seria o Rho vou tentar diferenciar o máximo que possível Rho do P são parecidos mesmo Rho do P vai ser igual 1 se P 0,1 0 se não ou seja P variável uniforme entre 0 e 1 uma coisa que é bastante importante é que eu não estou te dizendo que o P verdadeiro é isso essa daqui é uma distribuição que me descreve a minha estimativa inicial a medida que eu for recebendo mais informações a medida que eu for observando o desenrolar do meu processo estocástico eu vou obter novas informações e essas novas informações vão alterar essa distribuição então suponha que eu observei K passos para a direita ou seja, meu jogador ganhou dinheiro em cada das apostas dele e T T menos K passos para a esquerda ou seja, isso aqui é então depois de T passos de tempo a primeira coisa que eu queria olhar aqui seria qual é a probabilidade de eu observar esse esse K dado o valor de P se eu te dei o valor de P e eu também te dei o valor do T isso aqui é basicamente um problema binomial ou seja, eu tenho uma certa probabilidade de P ela é desconhecida mas ela existe de observar um passo para a direita eu fiz T sorteios e observei K passos para a direita então essa probabilidade vai ser igual a TK vezes P elevado a K vezes 1 menos P elevado a T menos K agora aqui o que eu vou fazer vai ser usar o teorema de Bayes ou seja a distribuição de P dada essa informação que eu obtive K resultados em T passos de tempo vou botar o T aqui também como informação vai ser igual a probabilidade de eu observar K dado que eu tenho P T vezes a distribuição do P dado só o T informação que é irrelevante se eu não sei o K eu ainda tenho S minha distribuição uniforme inicial dividido pela probabilidade de eu observar o K dado o T isso daqui pode parecer meio complicado mas isso aqui é sempre só uma constante normalização normalização o jeito rigoroso da gente obter isso daqui seria basicamente imaginar obter a distribuição conjunta do P e do K e marginalizar o P mas eu posso simplesmente barrer para baixo do tapete no primeiro momento depois falar isso aqui vai ser uma constante de normalização e depende de K ou seja, eu não preciso me preocupar com isso num primeiro momento então você vai ter aqui Rho de P dado K de T vai ser igual a essa constante de normalização aqui que eu vou me preocupar com ela depois vezes a probabilidade de K dado P de T que vai dar K 1 menos P T menos K e tudo que esse cara vai fazer é dizer que o meu suporte é o intervalo de 0,1 ou seja, fora do 0,1 isso aqui dá 0 dentro do 0,1 ele vai dar isso daqui agora nada que isso daqui tudo eu posso absorver dentro da constante C ou seja realmente me importa muito o fato do T essa binomial aqui eu posso absorver dentro dessa constante e virar uma outra constante que vai depender de K e T são exatamente os dois parâmetros da minha distribuição do Rho ou seja o K e o T deixam de ser variáveis eles passam a ser parâmetros do P e o P deixa de ser parâmetros ele passa a ser uma variável um negócio um pouco confuso mas funciona então eu tenho que normalizar isso daqui para obter Ct Ct vai ser basicamente 1 sobre integral de 0 até 1 P elevado a K 1 menos P elevado a T menos K dt vai ser igual a diese aqui parece uma integral complicada uma integral famosa uma integral famosa essa aqui é a integral beta ela define uma função especial que é a função beta e quando o K é um número inteiro você pode mostrar vai ser igual a fatorial dividido por t mais um fatorial. Ou seja, é quase um sublimo binomial isso daqui. Então, por exemplo, nesse t, igual a k, por exemplo, esse t menos k fatorial dá 0 fatorial, que é 1, aqui vai ter t fatorial sobre t mais 1 fatorial, vai dar 1 sobre t mais 1, que é integral de 0 até 1 de p elevado a t, ou seja, exatamente porque a gente está acostumado. Isso aqui você poderia provar usando indução mais integração por partes. Essa é a dica de como se obtém esse resultado. O que importa, por exemplo, é que essa aqui é a integral quando k é um número inteiro, e eu posso jogar isso aqui dentro, eu achei o computador que rho de p dado k e t vai ser igual a t mais 1 fatorial, k fatorial, p menos k fatorial, p elevado a k, 1 menos p elevado a t menos k. Você percebe que a expressão é praticamente a expressão do binomial, só que a interpretação é radicalmente diferente. Agora, o k e o t são parâmetros, não variáveis, enquanto que o p é a sua variável, não parâmetro. isso aqui não é uma distribuição discreta, só que é uma distribuição contínua. Essa aqui é também uma distribuição famosa que é a distribuição beta. para quem gosta de nomes. Isso aqui é o suporte de intervalo 0,1. Agora, a próxima coisa é que eu vou querer na qual é o valor esperado do meu caixa. Se eu continuar jogando esse jogo até ou eu quebrar ou eu atingir o meu limite final f. E aqui eu posso usar a lei da esperança total. Vou escrever isso aqui desse jeito. Dado, p. E o ponto é porque eu quero escrever isso aqui desse jeito, porque isso daqui é uma coisa que a gente consegue resolver a partir do que a gente já estudou no modelo da ruína. Isso aqui, no fundo, já conheço. Vamos ver por quê. Isso aqui vai ser o valor esperado do meu caixa final, dado qual é o parâmetro verdadeiro do meu processo estocástico, p. Essa aqui vai ser a probabilidade. Eu tenho duas opções. Ou c infinito é zero, ou c infinito é f. C infinito é f. Dado o parâmetro p da minha cadeia, vezes f, mais... C infinito é zero, dado o parâmetro p da minha cadeia de Markov, vezes zero. Isso aqui não interessa. E essa probabilidade aqui, a gente já calculou. Isso aqui é basicamente o p do meu caixa atual. é igual. Eu vou ter que ser infinito, dado o p, vai ser simplesmente f vezes 1 menos q, que eu vou escrever aqui explicitamente, como 1 menos p sobre p, elevado ao caixa que eu tenho no momento que eu estou calculando, p elevado a f. Acho que isso aqui vai ser uma coisa que vai depender do tempo, né? Porque eu vou estar sempre estimando, dado o caixa atual do meu jogador. É como se ele estivesse toda vez começando o jogo do começo. De novo, a diferença é que ele tem um estimativo um pouco melhor de qual é a probabilidade do jogo. Então, agora, isso daqui é uma função do p, certo? Então, de volta aqui, para a lei da esperança total, eu chego à conclusão que o valor esperado que eu estimo, né, para o meu caixa, se eu continuar jogando até as últimas consequências, com a minha estimativa do p vai ser o valor esperado dessa expressão maluca aqui, f1 menos 1 menos p sobre p, elevado ao caixa atual, dividido por 1 menos 1 menos p sobre p, elevado a f. De ponto que agora isso aqui é o valor esperado normal. A gente vai calcular isso aqui como integral. O infinito vai dar f vezes integral de zero até 1. Se eu puxar essas casas para fora da integral, deixa um pouquinho mais bonito. t mais 1 fatorial sobre k fatorial, t menos k fatorial, que eu vou ter p, elevado a k, 1 menos p, elevado a t, menos k vezes 1, menos 1 menos p, sobre p elevado ao caixa atual, dividido por 1, menos 1 menos p, sobre p, elevado a f, dp. Essa é uma integral que é bem desajeitada. E a ideia é que a gente vai resolver isso aqui. Numericamente, para alguns valores de k e t, dá para resolver essa integral aqui. Se você massagear bastante ela, você vê que ela é a integral de uma função racional. Ela é um polinômio de p dividido por outro polinômio de p, só que quem são esses polinômios vai depender de k, t, o caixa atual, o f, então é uma bagunça isso aqui. Mas a gente sempre pode resolver integrais numericamente. Então, agora eu vou mostrar alguns resultados de estimulação. Basicamente, o que eu fiz foi o seguinte. Eu fui jogando até uma de duas coisas acontecer. O caixa atual atingia o objetivo final, e aqui dizia que o meu jogador vencia. Ou então, esse valor esperado estimado para o meu caixa, se eu continuar jogando muito tempo, se torna menor do que o meu limite de perda, e aqui o meu jogador desiste, o meu jogador pula fora. Então, essa daqui é a estratégia que ele vai seguir. Daqui eu fiz uns gráficos aqui de como isso aqui fica aparecendo quando a gente faz simulações. Então, aqui primeiro a gente tem 50 simulações do modelo da ruína. Aqui é uma situação em que o p verdadeiro que eu estava usando para fazer a simulação é 0,6. Ou seja, o meu jogador está tentando estimar qual é o SP, mas o p que está realmente regendo a cadeia de Markov é 0,6. Eu comecei aqui com um caixa inicial de 20, o meu limite de perda era 10 e o meu objetivo final era 40, nesse caso. Então, ele estava jogando até ou chegar em 40, ou até aquela expectativa do caixa dele se ele continuasse jogando muito tempo, com a estimativa dele do parâmetro P, ficasse abaixo de 10. Aqui, na verdade, a maior parte das simulações atingiu 40, exatamente porque a caminhada estava enviesada para o meu jogador ganhar. Mas é que a gente tem aqui, nesses pontos pretos aqui, pontos onde o meu jogador desistiu em algumas simulações. Não são só 5 simulações, é uma situação em que ele estava sempre desistindo, é que quando ele perdia logo na primeira, a estimativa dele já ficava bem ruim, e aí já pulava fora, depois da primeira jogada mesmo. Então, por exemplo, 40% das minhas simulações acabaram presas logo aqui nesse primeiro passo. Aqui é com 0,5, ou seja, a mesma probabilidade de ir para a esquerda ou para a direita. E aqui você vai ver que menos simulações atingem o resultado final, você tem mais desistências do meu jogador aqui. E aqui, finalmente, eu tenho um jogo que está enviesado contra o meu jogador, que é com P igual a 0,4, você vê que muito rapidamente ele já desiste. Você percebe que o jogo está enviesado contra ele muito rapidamente e ele para. Aqui nesse círculo são exatamente os pontos onde ele parou. Outra pergunta que é relevante é exatamente qual é a eficiência dessa estratégia. Aqui eu fui variando o parâmetro P de 0,3 até 0,7, mesmo as condições iniciais, caixa inicial 20, limite de perda 10 e o objetivo final 40. E aqui eu fiz 50 simulações também para cada um dos parâmetros P. O que a gente tem aqui nesse gráfico são as médias amostrais que eu obtive para a caixa final do meu jogador, e o desvio padrão amostral para essa mesma quantidade. Você vê que você tem uma variação muito maior do caixa quando o jogo está favorável para o meu jogador, mas também tem um valor esperado muito maior para a caixa final. Quando o jogo está desfavorável, o valor esperado é bem próximo do caixa inicial e um desvio padrão bem pequeno. Ele consegue ter que estar com bastante incertividade quando o jogo está enviesado contra ele. É basicamente como se fosse uma estratégia conservadora, dizendo assim para o meu jogador, isso é o que eu estou fazendo. E aí quando o jogo está enviesado a favor dele, ele vai, ele se aventura um pouco mais a jogar o jogo e decide que ele consegue chegar até o final. E essa caricatura que eu fiz é uma coisa que é bastante parecida com coisas que acontecem no mercado financeiro. É uma das aplicações do modelo da ruína. Você fazer estratégias de terminar uma operação ou continuar uma operação baseada em variações. Isso daqui é uma coisa bastante comum. Por exemplo, o seu parâmetro P estaria representando uma espécie de tendência de curto prazo do seu mercado. E aí você estaria basicamente fazendo uma coisa que o pessoal chama de Stop Loss e Take Profits. Ou seja, essa desistência. O meu jogador seria exatamente o Stop Loss, seria parar as perdas e quando ele atinge o resultado que ele está interessado ao ser Take Profits. Ou seja, ele sai do jogo e pega os duques e bota no bolso. Bom gente, isso aqui era tudo que eu tinha para falar sobre o modelo da ruína. Na próxima aula a gente já começa a entrar num assunto completamente diferente.